A Federação Paraense de Futebol já tem um novo presidente. O empresário e ex-mandatário bicolor, Ricardo Gluck-Pol, da oposição, foi eleito na tarde desta quarta-feira, vencendo o candidato do grupo de situação, Paulo Romano. A cerimônia de posse ocorreu logo após o fim da apuração dos votos. Ricardo venceu com 118 votos a 60. A votação transcorreu sem grandes conflitos ao longo da quarta-feira, apesar do clima de rivalidade entre os opositores, criado pelas constantes disputas judiciais que protelaram o pleito por seis meses originalmente. A votação seria no dia 28 de dezembro de 2021. Ricardo Gluck-Pol foi presidente do Paissandu no bienio de 2019 e 2020, e desde o ano passado exercia o cargo de presidente da Assembleia Geral.